Onde sai o dente, a língua não esquece Cortamos a língua, ela já não é tua, já tem outra lua Ela já não é tua, já tem outra lua Me ensinaste pra vir me fazer, só me ensinaste pra vir me fazer Me ensinaste pra vir me fazer, só me ensinaste pra vir me fazer Me ensinaste pra vir me fazer